E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para iniciar, galera, mais uma minissérie aqui de visual novel no canal, meio que pra testes ainda, que é a Seria do Pântano, galera. Uma visual novel de terror, até onde eu sei, baseada em RPG Maker. É gratuita, galera, o original em inglês. Vou deixar aqui o link, galera, da versão traduzida lá, pela galera da Zero Corpse, eu acho. Vai ficar o link aí. Vou também, galera, se você me lembrar, deixar o link da fonte, galera. Como assim, meu bebê? Ele tem uma fonte específica, galera, que sem ela esse jogo não funciona, porque os textos não aparecem. Então eu vou deixar, pelo menos não apareceram pra mim. Então eu vou deixar, galera, a fonte que eu baixei pra esse jogo rodar. Maravilha! Vamos lá, então, começar isso aqui. Ok, já dei uma testadinha, galera, de lá, pra ver, né, como se tava funcionando. Esse jogo contém cenas grotescas e um pouco de imagens sexuais. Por favor, tenha isso em mente ao jogar. O autônomo se responsabiliza por quaisquer danos, grandes ou pequenos, diretos ou indiretos, por causa do jogo. Olha só, galera, nem eu me responsabilizo. Tenha isso em mente. Grotescas e um pouco de imagens sexuais, galera. Às vezes essas coisas vêm juntas, né, que é a pior parte. Mas vamos lá, galera, começar essa aventura. Rin Yamazaki. Onde? Rin Yamazaki não é masculino ou feminino? Não sei. Eu estou embaixo d'água. Que bosta eu estou fazendo aqui? Já viram, galera, que eu não falei com a maior força, mas eu já assim falei. Tem alguém aí? Ok. Ok. Vem, tem aqui um ruído. Rin, acorde. Não sei de que voz é o que, galera. Tem quatro pessoas no carro. O que é dessa parte, galera, eu ouvi? Seiteiro Wakassuji, né? Seitaro Wakassuji. Tá certo. Seitaro. Pare já de dormir, pelo amor de Deus. Eu acho que todo mundo é masculino aqui. Não vou dar voz pra ninguém, porque eu não sei quem é quem que tá falando. Acho que a menina loira tá falando agora. Então, a rinha é a menina. Ah, cala a boca. Estou só tirando o cochilo. Isso é tão ruim assim? Uma droga de cochilo. O Yuta esteve dirigido todo esse tempo. Você ficou aí dormindo no banco de trás. Nossa, quem precisa de você? Não precisa de mim. Eu posso dormir o quanto eu quiser. Ah, quem é este dele aqui escurando? Não é que esteja interessado em ser uma princesa para um punk semi-calvo. Um punk semi-calvo. Bom dia, luz do dia. Suponho que você dormiu bem. Bom dia, luz do dia. Suponho que você dormiu bem, sabendo que você começou a dormir meio-dia. Sim, mas graças ao carequinha aqui, tive a despertar, Rude. Despertar? Em utilização de termos peculiar, pare de tagarelar. Ia-me-za-que. 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 Meu Deus do céu. Jesus toma conta. Ei, Yuta, não estamos de qualquer maneira. Você disse algo sobre chutão das coisas em alta velocidade, mas estamos nas montanhas ou o quê? O Yuta, galera, vai ter a minha voz. Ele parece o cara mais sem graça de todos. O que lembra um pouco a minha pessoa. Haha, foi mal. Eu não sei onde estamos. Você está me dizendo que estamos perdidos? Sim, não faço ideia de onde estamos. É bom, galera, que ele é bastante sincero. Quem é essa mesmo? Deve ser a outra suposta menina de cabelo azul. Você não pode estar de... Agora a voz dela que eu coloquei, né? Você não pode estar de brincadeira. Brincando. Você disse que as montanhas eram um atalho. Então, acho que você soubesse do caminho. Desculpa por isso. Quero dizer, eu sabia no começo, mas o nevoeiro ficou tão grosso. Haha. Eita, nós lá. Falamos alguma coisa. Isso é engraçado, cara de camarão. É por isso que eu não queria ir em uma viagem com esse seu péssimo GPS. Ó, não chute o banco. Bem, agora o que fazemos? Não consigo nenhum sinal. Fala chutando o banco isso aqui, galera. Parece que eu dou um socão na cara de alguém. Ou um monstro, galera. De uma pisada. Sabe, naquela cena do Tiranossauro, do Jurassic Park. Parece isso. Ok. Não consegue nenhum sinal. Maravilha o que a gente faz agora. Yuta, por que você... Yuta, por que você parou? Eu não. Apenas parou. Peraí. Vou tentar ligar o motor. Eita, nós. O jogo tem uns ruídos altos. De uma hora pra outra. Ah, droga. Eu acho que ele está totalmente preso. Você está falando sério, cara? Seu idiota. Ah, espera aqui. Eu vou dar uma olhada. Ah, esse aqui sou eu. Seu idiota. Ah, espera aqui. Eu vou dar uma olhada. Nossa protagonista, galera. Aparentemente. A Loirinha. Olha só como ela ficou molhada do que o carro. Meu Deus. Ok, galera. Pokémon Fingins, né? Deixa eu continuar pra cá. Ok. Não tem muito o que fazer por aqui, né, galera? A estrada acabou. Não. A bela parede invisível. Deixa eu tentar investigar. Eu acho que eu nunca joguei, galera. É aqui que a gente salva aqui as coisas do jogo. Eu acho que eu nunca joguei com vocês uma Visual Novel de RPG Maker. Eu acho que RPG Maker eu só joguei Pokémon. Tem alguma coisa aqui? Pra investigar. Não tem nada aqui. Vamos voltar pro carro. Será que eu consigo fazer isso? Não é de errado para mim. Por que diabos parou? Ah, não consigo fazer nada. Dá pra eu dar uma empurradinha no carro, não? A novela é grande, galera. Do jeito que ela é. Não tem nem ângulo pra fazer isso, né? Ok. Deixa eu procurar. Tem alguma maconha pra consumir. Opa! Tem alguém aí? Encontramos, galera. Um simpático senhor bizonho. Uma grande surpresa. O que você estaria fazendo dessas montanhas, senhorita? Apenas um velho? Droga. Me assuste assim. Estávamos em uma viagem. O nosso carro quebrou. Então acho que estamos presos. Lamento. Vocês têm algum lugar para ficar? É, se não conseguirmos sair com o carro, acho que vamos... Passar a noite no carro. Vocês não precisam fazer isso. Minha casa é aqui dela. Vocês podem ficar lá. Mesmo sendo o verão, as noites são muito frias. Ah, sério? Bem, acho que eu vou ir falar com o pessoal. Ok, explanei pra galera. Isso aí. Um alívio. Obrigada, velha. Mas você tem certeza? Não queremos te incomodar. Eu chamo agora o velho de velho. Interessante. Velho. Bem, eu tenho terreno por aqui. A minha casa é muito grande. Só para mim. Gostaria de ver alguns jovens usando ela. Parece uma coisa meio creepy, né, galera? De stalker falando. É mesmo que estou agradecida. Nós vamos consertar o carro e saímos amanhã. Ok, consertar com C é sempre complicado, mas ok. Ah, entendo. Uau, esse lugar é enorme. Droga, agora é uma mansão. Me sento um pouco mal, vovó. Muito, mas muito obrigada. Ok, lá vamos nós. Eu sou um pouco galera confusa ainda com esses nomes. Muito nome. Deve mudar um pouquinho a cor, talvez, para me ajudar um pouco. Estou querendo demais. Talvez um pouco preguiçoso da minha parte. Uau, também é gigante por dentro. Você deve ser rico, não é? Rico o suficiente para esse lugar. Para esse lugar desse jeito. Estar desse jeito. Venha, eu vou lhe mostrar os seus quartos. Beleza, galera. Essa voz que eu coloquei aqui. Não tem como esse cara ser uma pessoa boa, né? Você pode usar esse quarto, senhorita. Rime, desculpe pela decoração velha. Isso não é nada. Eu gosto de coisas retrô. Como é que é mais uma vez, vovô? Ninguém pergunta o nome da galera da terceira idade aqui. Eu tenho certeza que vocês todos estão com fome, não é? Vou preparar algo para o jantar. Até lá. Sintam-se em casa. Ok. Beleza, galera. Vamos ver aqui qual é a minha quarto. Se eu consigo ver alguma coisa. Nada dentro. Ok. E aqui nada dentro. Nada dentro. Ok. Eu não tenho nada dentro de nada. Posso pegar a larida. Uma larida. Interessante conclusão. Vamos ver isso aqui. Isso parece interessante. Uma tomada elétrica. Não é tão interessante. Uma cama para dormir. Posso dormir? Não? Ok. Deixa eu conferir a galera aqui o baú. O que é que tem no baú? Um baú para coisas valiosas, mas não tem nada dentro. Ok. Um abajur. Vamos ralar peito, galera. Não tem nada aqui. Ou tem alguma coisa que eu tenho que ver ainda. Vamos sentar na escrivaninha. Não vi nada dentro. Não tem como eu sentar. Deixa eu olhar a janela. Por último aqui. Pronto. Não consigo ver, galera, o ângulo certo. Acho que não tem uma altura. Deixa eu sentar no banco. Não consigo. Ok. Tem umas limitações. Vamos embora, então. Ok. Explorar um pouco a residência. Sinto que já me perdi. Deixa eu parar. Estou brincando. Uma lareira. Um relógio. Ok. É bom que até eu estou prevendo as coisas. Olha, galera. É uma bela pintura. Quem seria esta? A sereia no pântano? Deixa eu entrar para cá. Tem o velho agora cozinhando. Mas não tenho muita comida aqui. Será que frango e ovo fica tudo bem? Ok. Eu iria preferir algo que sustenta mais. Algo como carne. Frango e ovo também sustentam muito bem. Essa menina é carnívora, galera. Ou melhor, de carne vermelha. Infelizmente não tenho carne bovina. Me desculpe. É, bem. Estou morto de fome. Qualquer coisa já está bom. Acho. Oh, tudo bem. Meu Deus, galera. Que ingrato do cacete. Deixa eu passar para cá. Vamos continuar para cá. Cheio de pratos e panela. Mas tudo bem. Esse velho vai ser bizarro no final. Então a gente não precisa se portar muito com ele. Cheio de resto de alimentos. Deixa eu dar uma olhadinha na geladeira. Não muita coisa, não muita comida dentro. Panela de arroz. Tá. A gente já falou, galera, que a terceiridade é só passar, então, para esse outro lado aqui. Nossa, mas é grande para cacete. Ok. Grande desse jeito, galera. Eu não tenho como ir embora daqui. Vem. Na verdade, tem sim. Uau, esse é um grande pântaro. Tem inscrições, galera, na pedra. Na verdade, não, né? Tem umas coisinhas ali. Não chega sem inscrição? O que é isso? Um monumento de pedra? O homem está arrapeitado no litoral. Nossa, eu não consigo ler. Talvez seitaram saibam algo dessa coisa. Pera, então, as inscrições são as mesmas. Devemos saber melhor o que fazer com isso. Curiosa com o monumento. Estava lá atrás agora há pouco, vovazinha. E está me stalkeando mesmo, né? É? Nossa, a pedra não faz mais isso. Oh, desculpe. Você leu a descrição. Não, mas não. Não dá para entender isso. O que está dizendo? É uma lenda que estão falando por aqui. A lenda se chama Seria do Pântano. Olha aí, galera. Nem me drop já. Lenda? Começou no meio da era Meiji. Minha família governa essa área desse tempo. Governo, né? Fala do filho de um líder que desceu as montanhas para o mar e descobriu uma sereia. Sobre mistérios. Bem sombrio. Bem, é só uma lenda. Bom, até agora não está tão sombrio assim. Só conheceu uma sereia, gente. O homem ficou encantado com a beleza da sereia. E a levou para sua casa na montanha. Como é que ele fez isso? A sereia não é aquática, não. Ele criou um aquário para ela morar. Como é que ele levou ela de lá para a casa dele? Colocou num baldinho. Saiu carregando. Encheu de água do pântano. Mas uma sereia do mar não vive com água do pântano. A sereia foi ficando fraca e feia. Sua pele clara enxou. Suas camas caíram. Sua voz tão melódica como sendo se reduzida a um uivo de besta. A sereia ficou em uma situação crítica. E, posteriormente, morreu. E a ira de uma sereia não é uma coisa pequena. As mulheres jovens de uma aldeia vizinha desapareceram. Dizem ser uma maldição da sereia. Assim, este monumento foi colocado para lamentá-la. Para lamentá-la. Interessante essa escolha. O que você acha? Difícil falar romântico, mas interessante, não é? Hum, desculpa. Eu não sabia tudo isso. Contra isso para o setáculo. Eu gosto dessas coisas. Ah, está bem. Venha preparar... Venha preparar o jantar. Então venha para o setáculo de jantar, se quiser. Ah, finalmente. Vamos indo. Vamos indo, então. Passa lá de jantar. Ok. Hum, delícias. Está ótimo, velho. Por que eu não chamo esse velho de velho? Quem realmente vai chamar... Vai perguntar o nome do cara, não? Que escroto. Ok. Fico feliz por isso. Você pode ir mais devagar. Ah, se quiser pode tomar banho à vontade. Lá vai se ver de novo. Vocês devem estar cansados. O que aconteceu hoje? Por favor, descansem. Ok. E o cara? Eu já mudei a... Não, avaliço cara a galera três vezes. Mas vai ser essa aqui agora. Você não vai comer? O que houve? É, eu acho que me cansei demais para ter apetite. Uau, você está bem? Se quiser eu limpo as coisas. Vocês podem descansar. Tudo bem, agradeço, Yuta. E a minha mãe? E a minha mãe? Vocês limpam agora. Ehehehehe. Por que temos que fazer isso depois de você? Faça isso você mesma. E a Mayuki? É, trabalhe seus nomes. Hã? Enquanto você está nisso. Ok. Ah, nos seus apelidos eu quero dizer, eu acho. Cara, estou cheia. Estou pronta para descansar depois do meu banho. Let's go então. Vamos dormir galera, um pouquinho aqui. Não vou nem pesquisar muito. Ah, que uma fofinha. Talvez eu perca o final galera, bom assim. Mas eu sou bom nisso. Perder finais melhores. Estamos indo no caminho certo. Vamos mostrar galera, um sonho peculiar à noite. Esperado, né? Ah, eu estou embaixo d'água de novo. Deve ser um sonho. Quer dizer, nós estamos me afocando e meus olhos não doem. Eu veria a seria do banco galera. Eu não consigo me mexer. Chegou alguém. Tem alguém ali de novo. Que diabos é? Para de olhar para mim. Eu vou te matar. Gostei lá, porque ela já foi para a agressividade. Já partiu para a porradaria. Mas era ela falando. Acho que era o nome dela aparecendo. Ok, acordamos aqui. Eu dormi um pouco. Já é de manhã? Será? Vamos descobrir, né galera? Posso olhar alguma coisa aqui? Se alguém colocou alguma coisa, vamos para coisas mais. Talvez. Então não tem nada. Não era isso que eu queria fazer. Cliquei errado no botão errado. Ok, deixa eu subir, galera, no próximo piso aqui. Eu não fiz isso ainda. Não consigo subir. Ah, consigo sim. Depende da posição. Talvez eu não deva andar muito. Eu não quero que eu me encontre e fique louco. Encontre e fique louco. Temos aqui a galera dormindo aqui. E aí, Uca, já é de manhã. Acorde. Desculpa aí. Estou com um pouco de frio. Posso descansar um pouco mais? Beleza. Você vai ficar bem? Não se esforce. Sim, eu estou bem. Talvez eu peguei um resfriado por causa da négua. Fica bem aí, querido. Posso usar uma coisa aqui, claro, no quarto dela? Acho que eu estou saindo um pouco do propósito. Acho que eu tenho que ser mais objetiva. Vou passar para cá. Mais um quarto aqui. Temos um. Quem é que são essas pessoas? Ah, eu conheço elas. Caramba, vocês acordam cedo. Qual é o problema? Cedo já são dez horas. Mas de qualquer jeito eu fui ver o carro e parece que não está funcionando. Não pode ser a gasolina. Ela é tão feia, já está caindo uns pedaços mesmo. Mas de qualquer jeito... Como vamos embora? Oh, o que está acontecendo aqui? Estão aqui, velho, que tu escrotizou o carro. Então... Então... Bem, velho. Ah, é. Desculpa, mas podemos ficar mais um pouco? É uma pena. De qualquer jeito eu tenho que ir para a fila vizinha para participar de uma cerimônia por alguns dias. Entendo. Bem, nós vamos ficar mais... Muito tempo aqui. Nós não vamos ficar muito tempo aqui. É justamente o contrário. Mesmo sem um carro, nós podemos achar um caminho andando. Nós poderíamos simplesmente deixar o carro e pegar o trem para casa. Não, é bem melhor que vocês fiquem. Eu sou o único que mora aqui. Eu gostaria de alguém cuidando daqui. Ah, sério? De fato. E vocês não iriam longe caminhando nas montanhas? É justamente não nesse nevoeiro. Vocês são bem-vindos. E ficaram até que o seu carro esteja consertado. Só, por favor, não façam nada perigoso. Como ficar andando nas montanhas. Beleza. Obrigado, vovô. Nós é mais carinhosa, né? A galera chama ele de velho, assim. Gratuito. Manda o vovô. Bem, eu já vou indo. Fique de olho em qualquer fogo. E de novo, não vão andar nas... Montanhas, sim, sim. Nós vamos dar conta aqui. Não se preocupe. Não vai morrer, ouviu? Eu vou tomar cuidado até mais. Não vai morrer é ótimo, né? Beleza. Ei, já está de noite. Melhor ir de tomar banho. Uma carinhada depois das caras. Vamos ver a galera. Eu não posso ir embora, né? Na verdade, eu posso ir embora. Ok. Mas acho que eu tenho que voltar para casa. Vamos tentar seguir lá o que ela está pedindo que eu faça. Isso aqui não é o banheiro banheiro, né? Isso aqui é o banheiro de urinar. Porque no Japão tem essas coisas, né? Tem um banheiro de dar o cagão e o de tomar banho. O que é higiênico? Espera aí. Não tem? Não era esse? Talvez seja outro lugar. A gente está trancada. Posso ir mais para cá ou não? Aham. Aqui é a sala. Aqui é um quarto, né? Não. Aqui é a mesma sala. Ok. Faz sentido, né? No Big Game. Aqui é uma sala de TV aqui. Estou procurando, né, galera? Mas não estou achando aqui o banheiro de tomar banho. Talvez seja esse mesmo? O banheiro normal? Não. Aqui. Tem o banheiro de tomar banho aqui. Ok. Nossa senhora, uma piscina malandra. Ah sim, esse é dos bons. Não conseguiria relaxar sem um banho desses. Ter um banho tão bom assim é ótimo. Sempre, galera, quando alguém fica pelado, né? História de terror. Costuma ser quando o monstro chega, né? Que é para ganhar também um fanservicezinho ali temperando, né? Um ambiente. Pergunta-me, o que vai tomar? Pergunta-me, esse yuka vai tomar banho? Que se dane, ela não está bem no espírito de viagem. Ok. Volta a mirar um pouco. Na banheira, né? Afogamento, tô, tô, tô. Eita, nóis. Chegou a mensagem de texto. Ok. Olha o peito da menina. Ah, que posteço. Ficou preta, galera, a água. Acho que eu caguei enquanto dormia. Tô, 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 tá, grossa. Não era dessa cor quando eu entrei. Não é minha culpa, né? Eu acho que não seja assim. Ei, ei, qual é o problema? O que? Que poste você tá fazendo, minha lenda? Ok. Tentei agora jogar mais um. Quero gritar na orelha de vocês aqui. Realmente está lá na centro. Como suja você? Cala sua boca. Esse não é um problema. A água fica tudo lá na centro. Tipo assim. Uf, tipo assim. Beleza, brincadeiras à parte, não é essa água do pântano? E por que estaria na banheira, gênio? Eu não sei. Talvez seja um encanamento. Poderia ter misturado um pouco com a água do pântano. Sabia que o chuveiro e o vaso sanitário estão normal. Bem, sem banho por um tempo, eu acho. Temos que esperar o velho voltar. Estou fora. Ok. O que eu faço agora? Droga mesmo. Ah, se me irrita. Vou ver a Yuka. Depois, eu vou ir pra cá. Vamos ver a Yuka, galera. Toda vez eu fico clicando errado nos negócios. Vamos ver. A Yuka. Ela falou a Yuka. Então, é a mulher. Eu achei que Yuka fosse o nome do cara que está na sala de editar, mas não. Essa é a Yuka. Porque é a mulher. Vamos lá. Yuka está tremendo. Parece que ela está com dor. Ela vai ficar bem. Hum. Tem muita crescer, galera, com a minha Yuka. Então, aqui. Vamos dormir? Já que eu descer o plano, depois de tomar banho. Vamos lá. Voltar para o meu quarto. Se eu consigo dormir. Esse aqui é o meu quarto? Não. Esse é o meu quarto. Ok. Vou tentar tirar um cochiloso. Não consigo passar pra cá, galera. Eu sou muito gorda. Deixa eu fazer o contorno. Ok. Acabei de lembrar. Meu celular está sem bateria, mas eu coloco ele pra carregar. Ok. Eu vou carregar meu celular. Beleza. É feita. Hora de dormir. Maravilha. Olha o celularzinho ali, galera. Boa noite. Ok. Vamos dormir ali, galera. A nossa mini protagonista. Ok. Eu ouço água de novo. O quê? Meu Deus. Agora está tudo submerso. Que inferno. Essa casa está cheia de água. Certo. Essa é um sonho. É um bem estranho. Como é que eu interajo com esse sonho? Eu vou para dormir. Não. Deixa eu pegar meu celular. O celular está carregado. Ok. A prova d'água no celular, talvez. Bom, eu tenho que andar pela casa, galera. Submersa. Vamos procurar as pessoas, eu suponho. Estou andando mais lento, né? Por causa da água, eu suponho. Eita, tem uma barata. O que é isso? Não estou conseguindo ver direito. Está muito escuro? Volta aí, baratão. Vamos seguir, galera. Tinha algo ali? Foi em direção 4 da Yuka. Vamos lá. Vamos salvar a Yuka, galera. Vamos pegar o Hyde. Para matar o baratão. Hã? O baratão está do lado da Yuka. Minha, minha. Espera aí. Ok. Não gritou, não. Mas ela deu uma... Ufa, foi que era um sonho horrível. Será que não é melhor conferir, galera? A Yuka lá? Eu queria saber se ela já está melhorando. Eu espero que ela esteja melhor. Vou voltar a dormir. Não, mentira. Deixa eu conferir meu celular. E vamos lá, galera. Vamos ver se a Yuka está de boa. Ou se o baratão fez alguma coisa com ela. Yuka, você está de boa? Ei, Yuka. Bom dia. Você está se sentindo melhor? Nós podemos levar ao hospital, se não estiver, tá? Ela ficou sem cara. Isso nunca é um bom sinal, galera. Quando você acorda e não tem mais a sua cara, eu acho que é um bom momento de você procurar alguma ajuda. Ok? Fica a dica. Yuka? Yuka? E vamos... Aaaaaaay! Ok. Não me assustou, não, mas... Ficou? Ficou esquisito. Ficou esquisito, não tem dúvida? Será que a galera quer essa cara da seria do pântano? Por que, Yuka? O que aconteceu com você? Você está todo inchado. Ei, ei. Ei, que ba... É? Yuka? O que é isso? Eu acho que se passar um... Um gelozinho. Ei, chama a ambulância. Uma ambulância? Tem um telefone na sala de estar depressa. Entendi. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, uma ambulância. Espera aí, galera, que eu fiquei tenso. Vamos lá. Não, não é aqui. Não é aqui. Não é aqui. Vai morrer. Vai morrer. Socorro. A música está ficando mais rápida. Telefone. Vamos chamar a polícia. Qual o número certo? Uma nove. Por que? Não ouço nada. O fio com certeza está conectado. Está cortado? Que pá. Não era pra isso. Ó, sim. Você lá que está carregando. Vamos usá-lo. Vamos lá. Vamos buscar o celular. Celular, celular. Vamos buscar o celular. Senão a menina vai explodir. Ok? Tá um nove, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos. O que? Sem bateria? Mas eu coloquei ele na tomada. Que droga de celular. O que está acontecendo? Não dá pra chamar uma ambulância. O telefone funcionando. Ok. E agora? A gente faz o quê? A gente conversa com a galera com o nosso amigo. O que aconteceu com o Yuka? Seu corpo vai estar todo inchado. Pelo toda dura. Faz parecer com um cadáver. Cala essa boca maldita. Yuka com certeza não morreu. Vai continuar respirando e tudo mais. Desculpe. Ei, eu... Foi alergia, cara. A verdade é essa. E aí, o Citaro, onde ele foi? Ele está procurando alguma cidade ou vila. Algum lugar que tenha hospital. Vilas? Cidades? Sem chance. Não tem nada. Uma distância a pé. Nós não vimos o carro, certo? E com essa neblina, então, só dá pra ver alguns metros à nossa frente. O que você... Isso que você fala? Você quer deixar a Yuka desse jeito? Cala a boca. O mesmo parriso. Agressiva, né? O nosso protagonista aqui. Chegou ele? Encontrou alguma coisa? Sim. Citaram? Como foi? Nada, Ben. Não consegui ver nada com essa neblina pesada. Me sinto com sorte de ter conseguido voltar. Mas você procurou, certo? Claro que sim. Mas com essa neblina faz parecer impossível. Não ia ter que mandar lá sem nada de novo. Esse é o motivo do velhote realmente existir nos cérebros aqui. Eu acho que ele quis dizer isso. Bem... Ei, e aí? Yuka deve ir se ela morrer. Eu não quero que isso aconteça. Não, Yuka está bem. Eu acho que ela vai morrer. Falou o médico, né? Falou o médico especialista. Isso é sério? Ela tem pulso. Ela está respirando e não tem febre. Nada de errado, Florester. Bora continuar resmungando por estar com frio. Isso não é motivo para deixá-la. Nós temos que levá-la ao hospital logo. Só precisamos de um mapa para sair daqui. Que tal procurarmos um? Beleza. Tenho certeza que acharemos um se trabalharmos juntos. Ei, pedi-me o propósito. Aceitaram sobre o telefone. O carregador não funcionou. O que você acha que aconteceu? Acaso está sem energia? Porém que está mais escuro mesmo. Ah! É! Talvez seja uma falha do velho. E esqueceu de pagar as contas. De qualquer jeito estamos sem energia. Você pode virar o pão escuro e estar sem as luzes, certo? Sim, parece um pouco escuro. Esse aqui é o cara falando. Sim, parece um pouco escuro. Mas por que está funcionando ontem? Como eu poderia saber? Mesmo assim, Yuka é prioridade normalmente. Temos que achar logo esse mapa. Vamos procurar esse mapa. Sim, entendi. Vamos procurar pela casa juntos. Nós vamos ajudar a Yuka. Sim, sim, certo. Vamos procurar, galera. Esse mapa, né? Dos lugares aqui todos. Não tem um lugar assim mais lógico para se ter um mapa. Uma lata de lixo. Olhar na lareira. Uma lareira. Eu gosto de dizer as coisas todas, né? O relógio não funciona. O relógio. O telefone. Bom, dificilmente estaria, né? Galera, num lugar tão óbvio. Não é como o lugar que eu estou partindo. É improvável mesmo. Vamos procurar do lado de fora. Não. Não tem mapa do lado de fora. Estou brincando. Só queria saber se conseguia sair ainda. Vamos procurar esses sapatos. Onde é que estaria? É no armário, né? Mas eu não sei qual sentido isso tem. Eu posso começar... Vou começar por aqui, pelo banheiro. Máquina de lavar. Nada desse lugar faz algum sentido. A galera tira algo aqui, né? Não faz. Bom, vamos embora. Vamos procurar aqui nesse negócio. Hum, gostei da galera dessas imagens. São bonitas. Deixa eu passar pra cá. Deixa eu continuar pro outro lado. Acho melhor. Aqui eu vou entrar de volta na nossa... A quem que tá aqui. Deixa eu olhar esse relógio. Isso aqui. Vamos olhar o lixo. Bom, fala com esse cara primeiro. Ei, o que você está fazendo? Você foi pra o mapa também. Eu sei. Eu odeio quando você grita comigo. Eu só estou descansando um pouco, olhando para essas pinturas. Ok. Ah, vai ele. Eu não vi o resto do texto. Deixa eu olhar a pintura. Essa pintura eu já tinha visto, né? Cesto de lixo vazio. Podemos de arroz. Aqui talvez pudesse ter um mapa. Uma cozinha não é o lugar mais apropriado do mundo. Pode ter um mapa, mas... Também não é o Amazonaloco. Deixa eu ir embora daqui. Posso subir agora, né? Deixa eu só dar uma olhada agora na Yuka em si. Você tá boa, Yuka? Não. Frio. Muito frio. Ok. Yuka está com frio. Talvez eu deva esquentar o quarto. Vem uma lareira. Vamos colocar a lareira para funcionar, então. Será que eu encontro um mapa? Uma lareira? Se tivesse fogo e lenha, eu poderia aquecer o quarto. Tenho certeza que isso é bom, porém eu tenho que pensar melhor sobre isso. Bom, tu não tem fogo e lenha, né, querida? Vamos procurar aqui alguma outra coisa, então. Uma cômoda. Não achei que ia acontecer nada. É quando eu interachei isso com isso. Tem barulhinhos, galera, aqui no fundo. Tem uma chave na gaveta? Vamos catar esse bagulho. Ok. Pegamos a chave da gaveta? Galera, não tem esse item aqui. Ah, tem. Beleza. Isso é bom. Nada dentro. Nada dentro. Tranquilidade aí? Não é uma coisa, né? Não é uma coisa. Não está muito tranquilidade, não. Beleza, agora vamos aproveitar. Dar uma olhada pela janela, talvez. O grande ponto não pode ser visto na parte de inteira da casa. E aí, rapaz? Tenso, né? Deixa eu olhar esse outro quarto aqui. O quarto do nosso outro amigo. Mas aproveitando, agora vamos encerrar esse vídeo por aqui. E continuar, né, nossa aventura nesse mundo bizarro. No próximo capítulo, ver o que eu tenho que fazer é por lá. Mas por hoje é só. Obrigado a todos pela companhia. Quero deixar o gostei aqui embaixo. Eu agradeço. Quero compartilhar o vídeo com os amigos ainda mais. Descrição, ficam as areias sociais. Se quiser me seguir por lá. Twitter, Facebook, Instagram, a bagaceira toda. Confiram lá, galera, quem quiser. E até o próximo capítulo. Medonho, galera, aqui. De... Sereia do Pântano. Vamos dar um ciro, galera. Nessa parte aqui, inclusive. Essa aqui foi a parte que eu salvei pra... Testar o jogo. Beleza. Maravilha. Residão. Até o próximo episódio. Eu vou explorar, galera, essa parte até então, né. Desconhecida da residência. E a atenção só tende a aumentar. O que é que vai acontecer, galera? Será que nós também nos tornaremos uma criatura bizarra? Vamos descobrir. Abraço. E fui! E aí E aí Obrigado.